Se você por acaso me achar no seu caminho Te pedindo um carinho Não me negue um sorriso, esse jeito, esse gesto, esse olhar Não se faça de tonta sabendo que eu quero voltar E se acaso você me encontrar na sua porta Me convide para entrar Me ofereça um café, qualquer coisa, me aponte o sofá Dez minutos apenas me dê e me ajude a falar O que é que eu faço pra dizer tudo o que eu sinto? O que é que eu faço pra fazer tudo o que eu quero? Um empurrão, amor, e eu caio nos seus braços O que é que eu faço? O que é que eu faço? Se você nesse dia quiser Que eu fique um pouco mais Pense bem, amor No que você faz Tenho as malas no carro No caso é só você dizer Pra eu ficar mais um pouco E esse pouco Bastante vai ser Se mais tarde você me encontrar Na sua cama Pode acreditar Pode acreditar Que eu enlouqueci Enlouqueça comigo essa noite até o amanhecer No café da manhã, meu amor Eu só quero você O que é que eu faço? Pra dizer tudo o que eu sinto O que é que eu faço? Pra fazer tudo o que eu quero Um empurrão, amor, e eu caio nos seus braços O que é que eu faço? O que é que eu faço? Enlouqueça comigo essa noite até o amanhecer No café da manhã, meu amor Eu só quero você O que é que eu faço pra dizer tudo o que eu sinto? O que é que eu faço pra fazer tudo o que eu quero? Um empurrão, amor, e eu caio nos seus braços O que é que eu faço? O que é que eu faço pra dizer tudo o que eu sinto? O que é que eu faço pra fazer tudo o que eu quero? Um empurrão, amor, e eu caio nos seus braços O que é que eu faço? O que é que eu faço pra dizer tudo o que eu faço pra dizer tudo o que eu quero? Obrigado.